Eu não tenho o que falar... pra dizer. Galera, eu sei que muita gente se impressionou com outro vídeo que eu gravei sobre as abreviações e contrações em português. Nós no Brasil, a gente corta muito as palavras. Isso acontece também em outros idiomas. Eu falei no primeiro vídeo. Quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma. Quando você tá aprendendo o idioma, você tem que falar muito pra se referir a pouco. Porque você não tem um vocabulário exato pra aquilo. Então você blá, 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 ah, tal coisa. Quando você já sabe muito o idioma, você fala pouco. E esse pouco quer dizer muito. Já que o pessoal gostou tanto do vídeo, inclusive brasileiros que viram o vídeo e... Nossa, cara, não tinha me dado conta que a gente falava assim. E eu também, porque muitos de vocês me perguntam na internet, né? O que significa tal coisa? E eu, tal... o quê? Como assim? Aí depois que eu me dou conta que é uma contração, né? É uma forma mais rápida de dizer mais coisas. Ok, então. Vamos começar aqui com a primeira, que seria por favor, que muitas vezes no Brasil a gente fala por favor. Fala o quê? Por favor, por favor, por favor, por favor. Fá, por favor, olha só. Por favor, por fá, por favor. Você pode escutar pessoas no Brasil falando por favor. Ou seja, por favor. Mas geralmente o R no final, quando você tem a vogal, né? A seguida do R no final, muitas vezes soa como sem R. Somente como se fosse um circunflexo na letra final. Favor se torna favor. Favor, mas é favor. Mas, mas, as pessoas, nós no Brasil, a gente corta as coisas, ok? Por mais que na aula de português, no 100% correto, fale que é por favor, na prática é favor. Por favor, por favor. Eu mesmo no restaurante, se eu vou chamar o garçom, eu falo por favor, amigo, por favor. Moço, moço, por favor. Ou seja, por favor. E lembre que moço em português é uma pessoa, é um homem, ok? E moça é uma mulher. Seguindo aqui, a gente vai ter a pra onde você vai. Pra onde você vai? Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Pra onde? Pra onde? Para onde? Você pode falar para onde a gente vai, pra onde a gente vai, ou pra onde a gente vai, ou pra onde nós vamos. Pra onde nós vamos? É muito informal, ok? É muito rápido e é muito brasileiro falar dessa forma, cortando tudo. Agora essa é loucura total. Olha aí, ó. Hã? Olha aí, ó. 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 Ou seja, olha aí, olha. Repete, né? Vocês já viram aquele ó, né? Vocês já escutaram ó, 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 ó. Olha, olha isso, olha, ó. Agora, olha aí, olha. Olha aí, ó, olha aí, ó. Digamos que eu estou mostrando para alguém um problema que eu tenho na moto, no carro, um barulho estranho, né? Um barulho. Mas não é toda hora que faz o barulho. Então a pessoa está no carro comigo e está prestando atenção. E eu estou esperando que eu faça o barulho, né? Para eu mostrar para a pessoa. Olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó. Escutou? Olha aí, ó. Olha aí, ó, 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 eu sei que tem muitos de vocês que escutam essas expressões e não entendem. Se você escutasse a versão completa, você entenderia. O objetivo aqui é que você saiba, pelo menos, da existência dessa abreviação contra ação em português. Por quê? Quando você escutar isso em algum vídeo, em alguma música, você, ah, já sei o que é. Olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, olha, ó, 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 ó. Olha aí, eu não falei o que aconteceu? Olha aí, ó. Clássico também, a gente tem o que foi. O que foi? O que foi? Ou como? Aqui na Colômbia, né? Que passou, que passou? Se você chegar num local e tá todo mundo olhando lá, todo mundo olhando, você passa e... O que foi, hein? O que foi? O que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que foi? O que foi? Somente para falar, ok? Qual é teu nome mesmo? Qual é teu nome? Qual é teu nome? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é teu nome? Qual é teu nome? Qual é teu nome? Qual é teu nome? Qual é teu nome mesmo que eu esqueci? Esse mesmo pode ser usado de várias formas, ok? Veja o vídeo que eu gravei sobre mesmo. Qual foi o dia que você foi lá na casa dele? Qual foi? Qual foi o dia? Qual foi o dia? Qual foi o dia? Qual foi? Qual foi o dia que você foi lá na casa dele? Qual foi o dia? Ok? Qual foi? Qual foi? Rapaz, eu tô aqui embaixo num edifício, mas eu não sei o número do apartamento. Qual que é o número mesmo? Qual que é o número? Qual que é? Qual que é o número mesmo? Qual que é? Outra super comum. Tá aqui. Tá aqui comigo. Tá aqui. Tá aqui. Está aqui, ok? Tá aqui. Ah, você sabe onde é que ficou, onde é que tá a mochila? Não, tá aqui em casa, tá aqui em casa. Tá aqui em casa, tá aqui em casa. Tá aqui em casa, tá aqui em casa. Ou se não está aqui, se não tá aqui, tá aí. Se não tá aqui, tá aí. Cheguei em casa, senti um cheiro de comida, aquele cheiro bom. Então, nossa, o que é isso que você fez? O que é isso? O que é isso que você fez? Ou o que é isso que você fez? O que é isso que você fez? O que é isso? Galera, tem muitas, mas muitas formas de vocês soarem mais brasileiro, mais nativo, ok? Falando em português. E eu falo isso porque todos os dias, toda hora, a galera tá inventando formas de falar diferente. Então é algo que muda muito o idioma. Você tem noção da quantidade de expressões que existem em português? São muitas, mas muitas mesmo. Caramba, acho que é impossível você explicar todas as expressões que existem no Brasil ou em outros idiomas também. O que eu recomendo é que você sempre, todas as semanas, todos os dias, esteja aprendendo algo novo para aumentar o seu nível, aumentar o seu vocabulário. E para quando você estiver conversando com as pessoas, você passe aquele vocabulário passivo, que é aquele que você entende, mas não fala, no vocabulário ativo, que é aquele que você entende e sabe falar. Você usa diariamente aquele vocabulário. Agora vamos para os extras, ok? Lembrando, galera, se você aprendeu alguma coisa nesses vídeos, está gostando do material, quer apoiar meu trabalho, quer ajudar outras pessoas a aprender português, compartilhe o material, ok? Compartilhe aí, deixe um comentário, deixe o like e mande para os amigos de vocês. Ainda na situação da comida, eu cheguei em casa, senti o cheiro de comida, mas já não tinha comida. Estava só aquele cheiro que fica depois de você cozinhar, fica aquele cheiro na casa. E você chega em casa e, nossa, que cheiro de comida. Tem comida aí? Não, já acabou. Não deu para quem quis. Quando você fala que não deu para quem quis, é que todo mundo comeu e não sobrou para outras pessoas. Então, caramba, não deu para quem quis. A empresa tal fez uma promoção, deu uma hora e acabou tudo. Não deu para quem quis. Então, nem todo mundo pôde conseguir a promoção. Isso acontece muito com comida, né? Tipo, caramba, acabou num instante, acabou super rápido. Acabou rapidão. Não deu para quem quis. Outra expressão para vocês, já que vocês gostam de aprender tantas expressões em português, é quando você tenta explicar alguma coisa sem querer dizer realmente o motivo, né? A verdade que está por trás daquilo. Você está enrolando, né? Você diz, não, é que eu não posso ir porque blá blá blá... e você, cara, manda a real, manda a real. O que está acontecendo? Mande a real. Mandar a real é ser sincero, é dizer a verdade. É você ser direto. Manda a real, manda a real. Qual o problema? Manda a real. E o outro detalhe, finalizando aqui, é que em português, muitas vezes, você pode escutar uma pessoa falando eu estou comendo, eu estou falando, eu estou caminhando. Mas também fala, eu estou comendo, eu estou falando, eu estou caminhando. Estou conversando aqui com um amigo, estou conversando. Conversando? Conversando? Não é conversando. Ah, é conversando, mas ele fala rápido e soa como conversando. Estou conversando aqui. Para escrever, nunca escreva dessa forma. Eu estou conversando, ok? Lembre-se, quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma. É um pouco estranho, mas é a pura verdade, ok? As pessoas sempre usam formas mais curtas de se comunicar, mas sempre que essa forma curta, queira dizer muito. Não é que elas falem menos. Não é que tipo, ah, eu não sei, eu perdi a minha habilidade de falar. É simplesmente que eu sei que essa palavra significa isso. Eu não tenho que falar... para dizer isso. Beleza, galera, é isso aí. Até a próxima. Espero que tenha gostado, aprendido alguma coisa, como sempre. E aquele forte abraço. Valeu! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri